Simbora de moda! Coração dói demais, vai ser. É assim, né? Me disseram que a dor da saudade só cura bebendo Eu já tô na décima garrafa e ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida? Que quanto mais eu bebo, mais há de a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a minha vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade só cura bebendo Eu já tô na décima garrafa e ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida? Que quanto mais eu bebo, mais há de a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a minha vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Eu quero ouvir só vocês agora Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo, mais eu fico mal As pirata é as melhor que tem Aí sim, rapaziada